Cheguei no 3K, que rolou esses dias agora, tô dando meu cartão de posição, 50, 100, 15 mil fichas, aí tem um 200, 200, o grow tá na mesa, um cara mid 600, 3 calls, aí flop dama, valete 3, sei lá, check, check, check todo mundo, aí no turn um rei, um tio lá atravessa 6 mil, então assim, um pote de 100 blinds, mais de 100 blinds, e eu não tô nem na mão ainda, beleza, o tio puxa a mão e tal, acabou a mão, aí eu sento, eu sou o TG, dama-dama, preto, aí eu 300, o tiozão que puxou o pote, call, aí um cara que tava na mão anterior também, que tinha pagado o squeeze e tal, faz 800, eu tenho 15 mil nessa hora, né, stack inicial, acho que não tinha muitos méritos em forbetar, talvez, eu nunca quero folgar o dama-dama pra flop, então eu decido só pagar, e o cara que pagou também paga, então tem 2,550 no pote, e aí o flop vem valete 7,3 com todas de espadas, e eu tenho a dama de espadas, então eu dou mesa, e o cara que pagou, que tá no meio de nós dois, que não é o agressor da mão, lidera 4 mil, num pote de 2,550, e aí o cara que tribetou folda e a ação volta pra mim, e, cara, tipo, né, passam várias coisas na cabeça, é horrível, tipo, a primeira mão, 150 blinds, é óbvio que a minha mão é muito boa, eu ainda tenho uma defesa, mesmo que ele tenha trinta, eu tenho uma defesa, se ele tiver top pair, tipo, eu tô ganhando, né, sei lá, se ele tiver só as espadas, eu também tô ganhando, enfim, ele pode ter um baby flush, que eu também teria, tipo, chances, enfim, então, conversei com a maior galera, né, tinha gente que foldava já no flop, tinha gente que chovava o flop, outros pagavam que nem eu, que foi a minha decisão, eu resolvi pagar, eu não vejo muita possibilidade de eu acabar foldando essa mão, muito pela informação que eu tinha da mão anterior, tem um detalhe que, enquanto a mão tá rolando a mão anterior, o Grow, né, o Fernando Grow, meu brother, ele me manda uma mensagem no WhatsApp, fazendo uma piada, falando que a turma era muito especial, então, tipo, né, eu já tinha uma informação, assim, cara, decidi pagar, o turn é um 2 vermelho, e no momento que eu dou check, o cara já tá indo all-in, assim, e aí foi mais uma informação, né, tipo, ele tava muito querendo me expulsar da mão, sabe, proteger, sabe, talvez ele não queria, eu fiquei muito com a sensação de que ele não queria ver umas espadas, e nesse cenário ele poderia ter 7-7, a trinco, ou 3-3 também, mas eu imaginei que ele pudesse ter, sabe, o valete, achei que era muito provável dele ter o valete, ou talvez só o as de espadas, sabe, ele não tem re-rei nem as as, né, que, tipo, ele seria o último a pagar, então, provavelmente, se ele tivesse slowplayando o meu raise, ele teria dado mais um raise, enfim, e aí eu, cara, eu paguei, eu já tava meio que decidido, dependendo do turn, e ele tinha as valete, sem espadas, ele overplayou muito a mão dele, né, jogou, tipo, muito mais fichas do que a mão dele, sei lá, precisaria, e eu dobrei, e na primeira mão, rigorosamente a primeira mão, e o mais engraçado foi que quando termina a mão, o floor chega e fala next big blind please, ou seja, ele me tira da mesa, então eu joguei uma mão, dobrei e fui pra outra mesa. E aí Tchau.